Bom dia a todos, hoje é dia 17 de abril de 2024, são 9h05 da manhã, nós daremos início a nossa aula de número 14, aula que pertence ao módulo 5 do curso de gestão judicial 360 graus, um curso feito pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, sob a direção e comando da doutora Gil da Sigmaringa Seixas, e em parceria com a Corregedoria Regional de Justiça Federal da Primeira Região, desembargador, corregidor Nebton Guedes. Módulo 5, trata de otimização de processos e gestão documental, e a aula 14, tem como base textual, ou pelo menos como título, estratégias para otimização do acervo e processos judiciais nos gabinetes de primeira e segunda instâncias da Justiça Federal. A emenda, que serve de norte, paradigma, para a nossa conversa, primeiramente expositiva, mais dentro do possível e sempre quando houver oportunidade dialética, tem como elementos o benchmarking e comparação de práticas, comparação de práticas de gestão entre diferentes unidades judiciais, discussão sobre o benchmarking e como ferramenta para melhoria contínua. A aula é hoje liderada pelo formador multireconhecido como um grande administrador judicial, que é o juiz federal hoje da Sexta Região, Carlos Henrique Borlido Haddad, é professor efetivo da Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do programa de mestrado da Infam, tem pós-doutorado pela Universidade de Michigan, tem publicações de administração judicial aplicada, que pelo menos nos últimos cursos de formação da primeira região serviram de base de referencial teórico para as capacitações dos novos juízes. Eu sou um dos juízes, sou do 15º concurso, que fui formado pelo juiz federal e professor Carlos Haddad, e eu posso testemunhar aqui que todos os meus amigos e colegas de concurso têm o livro do professor Haddad, tomam como referencial para o ritual de gestão, e eu sei que do concurso anterior isso também é verdade, e do concurso posterior ao meu, que é o concurso do 16º, que impulsou cerca de 100 juízes, também é verdade. Então, isso significa que pelo menos uma boa parte dos juízes que estão trabalhando na jurisdição federal, viu Haddad, não sei se você sabe disso, pelos diversos lugares da primeira região, nossos 12 estados, mais o Distrito Federal, tomam as suas aulas como estratégia para a tomada de decisões no âmbito da gestão de processos, de pessoas, de precedentes, ok? Então, assim, aproveito essa oportunidade aqui, em nome da SMAF, prestar o mais distinto elogio e agradecimento por tudo que o senhor já fez pela primeira região e está fazendo. O senhor tem pupilos, e eu acredito que essa aula aqui é mais uma forma de prestigiar o que o senhor tem a nos ensinar. Acredito que quase todo mundo aqui o conhece, e quem não conhece hoje vai perceber. Já teve uma aula que foi assíncrona, né? E essa é a nossa primeira aula ao Vivaça. Não é, Haddad? E aí eu acho que vai ser um show de bola. A palavra é tua, meu amigo. Isso aí. Doutor Hugo, muitíssimo obrigado. O bom filho a casa torna. Eu fico muito feliz de estar aqui no TRF1, meu tribunal durante duas décadas. Hoje estou no TRF6, mas sempre aqui aquela lembrança, né? De bons tempos vividos no TRF1. Eu fico muito agradecido pelo convite, desonjeado aí pelos elogios. Para mim é um privilégio poder participar desse evento tão concorrido, né? Estou vendo aqui já tem mais de 120 participantes. Os temas aí que foram escolhidos para esse curso são sensacionais e tocam num ponto muito importante, né, pessoal? Que é justamente nós focarmos em gestão. O Judiciário Brasileiro, eu confesso, eu acho que tem pessoas suficientes, tem recursos financeiros suficientes, tem a tecnologia necessária, mas muitas vezes para entregar uma prestação jurisdicional mais rápida falta um pouco de gestão. Então, assim, se conseguirmos fazer um trabalho mais organizado utilizando a tecnologia, a tendência é que a gente realmente consiga prestar um trabalho, né, um serviço jurisdicional melhor. Como o doutor Hugo havia mencionado, a ideia aqui é falar sobre otimização do acervo, vou falar também sobre benchmark um pouquinho. Eu já havia mencionado no primeiro encontro assíncrono, né, um pequeno. Hoje nós vamos ver com mais profundidade e eu gostaria só apenas de compartilhar aqui o meu, a minha tela. Então, um instantinho que eu vou colocar os slides para compartilhar. Estou vendo aqui a doutora Cíntia, que coisa boa que ela está aqui, está com a tela aberta, né, a única, sim, então, com revê-la. Só um instante. Demora um tempinho para poder carregar. Mas uma coisa que eu gostaria até inicialmente, já de, né, enquanto o slide vai carregando, é de simular uma situação. Imaginem todos vocês que, por exemplo, o SIESH saiu do ar, acabou que nós não temos mais os dados lá do PJE, dos sistemas processuais, tudo, mas nós precisamos medir nosso trabalho, né? Nós temos que medir, definir o que nós vamos fazer em relação a ele. Nós só podemos escolher um único indicador. Ou seja, a partir de hoje, nós só vamos poder ter um indicador para podermos medir nosso trabalho, né, acompanhar o desenvolvimento das nossas atividades. Gostaria que colocassem aí no chat que indicador vocês escolheriam. Qual que seria o indicador mais relevante que vocês acreditam que poderia ser utilizado para a gente poder medir nosso trabalho? Ainda bem que isso é só fictício, né, pessoal? Porque, na realidade, nós temos vários indicadores. Mas imaginem vocês, um único indicador, qual seria ele? E aí eu já deixo a pergunta para vocês. Baixa de processos, o Ivo falou. Redução de acervo em tramitação. Então, o Hugo disse. O que mais? Redução de acervo, a Carolina. Acompanhando aqui. Está virando uma unanimidade aqui. A Poliana também foi na redução do acervo. A Poliana já falou o número de sentenças proferidas. Eu não sei se vocês já andaram assim num fusquinha, aquele fusquinha bem antigo, né, pessoal? Ele tinha, assim, os indicadores dele, ele tinha um velocímetro, ele tinha a temperatura do motor e tinha o marcador de combustível só. Isso aí eram os indicadores. É como se fosse uma unidade judiciária que estivesse lá navegando com dois, três indicadores para poder... Hoje nós temos verdadeiros supersônicos, né? Nós temos aviões aí com placar de indicadores enormes, com taxa de congestionamento, índice de atendimento de demanda, metas do CNJ. É muita coisa para poder nos orientar. Estou vendo aqui a meta do CNJ, boa, Tatiana, falou. Ana Paula, número de atos judiciais, entradas e saídas do Raimundo, produtividade comparada com as demais unidades, o Bruno, adversidade e redução do acervo. Acervo ajustado, entradas, saídas, processos conclusos, isso. Aí, mas tem que escolher um só. Eu estou trazendo isso, né, gente? Isso é uma situação fictícia, mas é para a gente imaginar, e nós vamos falar na próxima quarta-feira com mais detalhes sobre isso, sobre indicadores, medição do trabalho, como é que a gente vai conseguir medir nosso desempenho. Mas eu estava pensando qual seria o indicador mais importante que nós teríamos, talvez, para poder medir nosso trabalho. E eu confesso que eu acho que, assim, concordo com a maioria que disse aí, para mim, é o acervo, a redução do acervo. Por quê? Imagine, se eu tenho um acervo de 6 mil processos, aí no mês seguinte caiu para 5,800, depois 5,600, 5,500, e só está caindo. Eu posso dizer que acho que a vara está tendo um bom desempenho, né, o gabinete. Por quê? Está julgando mais, está saindo mais processos do que entra. Eles, às vezes, estão saindo. Se eles estão saindo, está havendo baixas. Se está havendo baixas, provavelmente está havendo julgamentos, né, decisões que levam ao final às baixas. Essa questão do congestionamento. Se eu estou conseguindo fazer sair mais do que entra, o congestionamento é menor. O atendimento à demanda, né, o índice de atendimento à demanda, em tese, deve estar maior. Então, talvez, com o acervo, simplesmente esse indicador, a gente consegue identificar a boa saúde de uma unidade. Eu vi que vários mencionaram aqui outros itens. As metas do CNJ, sim, são importantes também. A quantidade de sentenças, né, de acórdãos proferidos, ótimo. Mas é que, imagine você proferir 100 sentenças. Eu não sei o meu acervo, eu não sei o tamanho da minha encrenca. Essas 100 sentenças estão boas? Ou, diante do meu acervo, como eu cheguei lá em Montes Claros, de 24 mil processos, as 100 sentenças seriam suficientes? O acervo, acho que dá uma dimensão da encrenca, né? A encrenca que nós temos pra poder trabalhar. É por isso que hoje, quando, né, foi indicado esse tema da otimização do acervo, como trabalhar com ele, eu acho que nós estamos falando de uma das coisas mais importantes que temos aqui, né, no âmbito da gestão. Obrigado pela participação. E aí, eu quero mostrar o seguinte. Melhorou muito, né, pessoal, do que era antes do que era hoje, pelo menos visualmente. Eu me lembro, né, imagine uma vara, como eu mencionei aqui, com 23.795 processos lá em Montes Claros. Eram autos físicos demais. Você olhava pra todos os lados e você estava rodeado de processos físicos. Hoje em dia, né, e talvez tenham pessoas que já nasceram aí na era do processo eletrônico, assim, né, já começaram a trabalhar na justiça com PJE, está tudo escondido dentro do computador. Não significa que está tudo organizado, não, né, pessoal? Às vezes está escondido no computador, mas está escondido, assim, né, aquela situação horrorosa. Mas, pelo menos, ninguém está com os olhos vistos. Quem chega numa secretaria, no gabinete de um juiz, não percebe aquele mundo de processos, né, que estão aí aguardando uma manifestação. Mas, ao mesmo tempo que, assim, que eu falo, assim, nesse acervo oculto, né, nós temos que ter cuidado com ele. Ele não está à vista dos nossos olhos, assim, sem ligar o computador, mas ele está dentro dessas maquinazinhas. E, às vezes, a gente abre a nossa maquinazinha, o nosso PJE, e nós vamos encontrar aí um mundo de processos, né? Então, assim, eu fico vendo o exemplo aqui do TRF6. Nós criamos as secretarias unificadas. Então, nessas secretarias unificadas, uma delas é a Cível. Tem 13 varas trabalhando junto, né, na mesma secretaria. São 26 juízes, né, titulares e substitutos. É muita coisa, pessoal, é muito trabalhoso. E acabou que houve uma misturança dos processos. Você abriu uma caixinha daquelas lá, tinha milhares e milhares de processos misturados. Então, assim, para organizar e lidar com isso, é algo trabalhoso. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, gente, o acervo é oculto, mas ele está vivo. Basicamente, poderia começar a pensar nisso, né? Quem já viu lá aquele filme, gente, que tem o pessoal azul, que fala de Pandora, né? Pandora é a terra, é um ser vivo. Olha, gente, o acervo é vivo. O acervo, ele não é uma coisa... Talvez a gente pense assim, não, o acervo é um depósito. Está chegando as coisas aqui para mim, então, ele está lá aguardando o julgamento. Sobretudo quem está, por exemplo, no tribunal. Chegou no tribunal, o plano é só julgar. Vamos julgar os processos. Então, fica lá aguardando. Então, aquilo tudo que está parado ali, por vezes meses, por vezes anos, é acervo. No primeiro grau, é um pouco diferente, que o acervo está movimentando um pouco mais, né? Desenvolvendo lá o fluxo processual. Mas, de qualquer maneira, seja em primeira ou segunda instância, pessoal, vamos pensar nisso, que o acervo é algo vivo. A gente tem que estar sempre com um olhar muito atento para ele, porque ele pode variar um pouco, você pode descobrir novas perspectivas, sabe, de abordagem, para julgar mais processos em menos tempo. Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a ter essa concepção. não é aquele bolo de processo parado aguardando o julgamento. Não é isso, o acervo. O acervo é a massa com a qual nós vamos trabalhar e com a qual a gente precisa saber modelá-la. Haverá uns e outros que vão modelá-la de uma maneira melhor. Por exemplo, vão ter menos esforço para julgar mais processos, mas porque talvez eles souberam lidar melhor com esse acervo, fazer melhores triagens, melhores separações, identificar pontos comuns. Na verdade, trabalhar o acervo que nós possuímos. E aí eu queria falar sobre a importância de conhecer o acervo. Vários de vocês já mencionaram aqui, temos que saber as metas do CNJ, temos que ver a questão das sentenças, até a questão de reclamações do balcão, estou vendo aqui, às vezes se você não tem os indicadores, a boa gestão do acervo, vai estar lá a gente reclamando. É importante conhecer o acervo por quais razões? Aqui, não esgotam essas três, mas é basicamente isso, para saber lidar com as metas do CNJ. Eu acredito que o TRF1 tem uma preocupação com aquele prêmio de qualidade do CNJ. E eu falo isso porque todos os tribunais do Brasil têm essa preocupação. Ninguém quer ser visto mal na fita, todo mundo quer ficar muito bem nos rankings que existem. E o CNJ faz questão disso. Todo ano ele lança lá o Justiça em Números, e ele ranqueia os tribunais, coloca em comparação os tribunais, quase que estimulando essa competição. Na verdade, o CNJ faz o benchmarking de uma maneira muito boa, estimulando os tribunais a procurar melhorias. Então, para a gente alcançar melhorias, sair bem no prêmio de qualidade nacional, precisamos seguir metas do CNJ. Então, você, como juiz, desembargador, no seu gabinete, junto com a equipe, pode ter metas específicas. Ah, eu quero, por exemplo, fazer isso, eu quero, até o fim do ano, cumprir aquilo. Mas aqui, nós não podemos nos esquecer das metas institucionais. Se o CNJ fala que tem que cumprir as metas, é bom que a gente siga essa orientação institucional, porque, senão, a própria essência do CNJ desaparece. Ele veio meio para trazer um pouco de uniformidade ao judiciário, trazer uma administração, uma fiscalização sobre o poder. Então, se ele está dando uma orientação, que a orientação dele não parece equilibrada, as metas do CNJ são as coisas mais básicas que existem. Meta 1, julga mais do que entra. Meta 2, julga a velharia. Meta 3, faz acordo. Meta 4, julga causas mais importantes. São metas muito óbvias e muito básicas. Então, acho que a gente, assim, até para ter um mínimo de bom funcionamento da unidade, a gente tem que cumprir essas metas. Se a gente conhece o nosso acervo, nós vamos saber melhor como cumprir a meta. Eu já vi, por exemplo, uma unidade judiciária, que ela, tipo assim, cumpriu 50%, era de uma meta 4 lá, de julgações de... Tinha de improbidade, crimes contra a administração pública, no âmbito federal. Cumpriu 50%. Aí nós olhamos lá e falamos aqui, gente, tinha quatro processos. Você julgou dois. Se você tivesse julgado outros dois, você teria cumprido a meta. E julgar dois processos não é nada difícil. Mas, para isso, a gente precisa conhecer nosso acervo. O tipo e idade das ações. Eu acho que isso é importante. Você sabe me dizer, por exemplo, qual é a idade média do acervo de vocês? É um acervo envelhecido? Só tem processo antigo? É um acervo mais atualizado? Eu só tenho coisa fresquinha, crocante, processos crocantes? Então, assim, como é que está o nosso acervo? E como é que ele é composto? Tem muito enrosco, muito processo complicado? É coisa mais simples? Eu consigo separar o joio do trigo? Eu não vou pegar muita ação repetitiva? Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eu abro uma janela na minha semana, na minha rotina, para cuidar das causas complexas. Eu sei exatamente o quanto de complexidade eu tenho e o quanto de ações repetitivas aparecem. Então, assim, o tipo de ação é importante. E, no fundo, para se fazer o planejamento, a gente precisa conhecer o acervo. Eu me lembro, né? Quando eu, lá em Montes Claros, eu tinha lá a meta, disse que nós começamos um determinado ano lá com 7.400 processos. Aí, eu cheguei para o pessoal e falei, ó, pessoal, será que até o fim do ano a gente consegue reduzir para 6.500? Eram quase mil processos do acervo. Então, assim, eu precisava conhecer meu acervo, a dimensão dele. Eu verifiquei o quanto que a gente baixou de processos nos anos anteriores e por isso que eu propus essa redução de quase 900 processos. Mas, para a minha surpresa, no meio do ano, a gente alcançou 6.500. E aí, a meta, né? Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Já dizia aquela política famosa. Então, nós dobramos a meta e falamos, não, até o fim do ano vamos chegar em menos de 6.000 e conseguimos chegar a menos de 6.000. Então, assim, o acervo, para mim, era um elemento muito importante para definir o meu planejamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que, às vezes, com um acervo mais enxuto, nós vamos trabalhar melhor. Nós vamos ter mais tempo para distribuir aos processos. Nós não vamos estar tão oprimidos com aquele volume de trabalho. Então, assim, reduzir o acervo, eu acho que deve ser uma coisa, né? Assim, um mantra que a gente tem que ter bastante em voga, né? Em mente. E aí, para a gente conhecer esse acervo, eu estava pensando, eu falei, gente, como é que a gente poderia organizar, né? Dividir o acervo, trabalhar com ele. Eu pensei assim, eu acho que a gente pode ter tantos critérios, né? Para poder estabelecer esse nosso planejamento, né? A nossa forma de atuação. Então, eu fico pensando, a gente pode, talvez, fazer a distribuição do acervo por idade. Quantos processos eu tenho aqui que estão ingressados em 2024, em 2023, em 2022? Vocês conseguem identificar isso? Aí, uma pergunta. Então, o sistema processual do TRF1, né? O sistema aí de BI, ele consegue fornecer essas informações? Nós vamos falar daqui a pouco, tipo um histograma, né? Um histograma que mostra, assim, a frequência dos fenômenos. Em 2024, você tem X processos, em 2023, você tem tantos. Será que a gente consegue essa informação no sistema do TRF1? Se conseguisse, seria ótimo, né? Porque, assim, é uma forma da gente ter uma ideia da idade do nosso acervo. E aí, a gente deveria ficar, por exemplo, muito preocupado. Se a gente chegasse e falasse assim, nossa, 60% do meu acervo é anterior a 2020, por exemplo. Ou seja, tem muita coisa antiga. Nós podemos, talvez, eu já mencionei aqui, dividir por classe, né? Quais são as classes processuais mais frequentes aqui? Eu tenho muita ação ordinária, muito mandado de segurança, R por sentido distrito, tal. Só a classe, talvez, também não nos dê uma ideia muito precisa. Porque, às vezes, tem lá muito mandado de segurança que tratam de temas e assuntos dos mais variados. Mas, também, se eu tivesse uma divisão por assunto, seria muito bom. Aqui, na minha unidade, o tema preponderante, o assunto aqui, é aposentadoria especial. Aposentadoria especial representa aí 30% do meu acervo. Eu já fiz esse levantamento. Ah, é? Então, eu tenho que pensar em meios de enfrentar 30% desse problema. E aí, nós vamos entrar no pareto. Daqui a pouco, eu mostro para vocês. Mas, assim, se a gente conhece uma massa de acervo significativa, a gente pode direcionar esforços específicos para aquela massa. E a tendência de se colher mais resultados é melhor do que você ficar de maneira atomizada, atacando por todos os lados. Às vezes, a gente classifica o acervo por prazo. Isso aí, o nosso TRF faz. Todo mundo sabe lá, ó, processos até 60 dias. Entre 60 e 180 dias que estão paralisados. Acima de 180 dias. E todo mundo, eu acho que está correndo atrás. Ó, eu pelo menos, eu corro. Não quero ter processo com mais de 180 dias. Aliás, eu não quero ter processo com mais de 60 dias paralisados. Vamos tentar reduzir. Então, assim, a gente pode controlar o acervo, essa gestão, por meio de processos paralisados, pelo prazo. A questão de prioridades é uma forma da gente também ver o acervo. Aqui, que ações que são prioritárias? Eu tenho ações prioritárias? Por exemplo, eu costumo instituir o projeto guardião. O projeto guardião é para aquelas situações em que eu tenho, assim, eu tenho uma massa de ações complexas e nessas ações complexas, para que elas corram rapidamente, eu nomeio um guardião, um servidor, uma pessoa que vai cuidar especialmente daquele processo. eu comecei a fazer isso em Marabá, no Zido, de 2006. Então, assim, eu separei 100 ações mais problemáticas que eu imaginei. Era improbidade administrativa, trabalho escravo, questões fundiárias, questões ambientais. Eu dividi para 10 pessoas e falei, ó, cada um vai cuidar de 10 processos. Esses processos são prioritários. Era a forma de eu gerir meu acervo. Eu peguei, eu separei dentro do meu acervo aqueles processos que tinham uma repercussão social maior, que tinham impacto social e financeiro grande. E eu falei, não, vamos julgar prioritariamente isso aqui. E aí, eu vou estabelecer esse projeto que tratou de fluxos. E aí, vem o outro elemento. A gente pode organizar o acervo por fluxos de trabalho. Num gabinete do tribunal, talvez um pouco mais difícil, né? Já chega lá tudo concluso para julgamento, na turma recursal também. mas numa vara eu posso dividir meu acervo aqui. Pelo menos tem que ter um fluxo simples, expedito, um fluxo padrão para as ações normais que vão precisar de uma audiência, precisa de uma perícia simples e os fluxos complexos, especiais, que é esse do projeto Guardião. Então, assim, se vocês começarem a contabilizar e verificar, vão ver que boa parte do acervo cabe no fluxo expedito. uma parte também importante vai no fluxo padrão e uma pequeníssima parte vai no fluxo especial. Mas se você não tem esse fluxo especial, esses processos não andam. E aí ações de improbidade ficam aí anos, décadas, sem julgamento. Podemos também identificar, lidar com o nosso acervo com base em metas. O que nós temos de meta dois? Temos que acelerar, vamos dar um tratamento especial. Como é que está a nossa meta um? O que nós já julgamos e o que já entrou ao longo desse ano? Como é que está o nosso índice de conciliação proporcionalmente ao nosso acervo, aos nossos casos já homologados? Então, sim, as metas do CNJ também nos vão dar essa orientação para gerir o acervo. E aí, pelo tipo de decisão, também eu acho que é algo relevante, sobretudo, acho que em segundo grau. É muito comum nos tribunais. Eu vou usar uma decisão monocrática ou uma decisão colegiada. Então, assim, a depender do tipo de processo, vai ser um tipo de decisão. E seria até interessante identificar aqui quantos por cento do meu acervo eu julgo monocraticamente. quantos por cento eu levo para julgamento colegiado. Então, o tipo de decisão também pode influenciar na gestão deste acervo. Os levantamentos já feitos no Supremo Tribunal Federal, no STJ, acaba que eles realmente utilizam as decisões monocráticas em demasia. Elas predominam muito mais do que as decisões colegiadas. E eu estou vendo aqui realmente o Valdemar está mencionando o parâmetro agora é 100 dias, é, pessoal, para processos paralisados, exatamente. O CMJ tem insistido nisso. Processos paralisados há mais de 100 dias. É uma forma. Mas aí acaba, né, Valdemar? Às vezes, se a vara está com a situação boa, perfeito. A gente consegue dividir entre processos com mais de 100 dias e menos de 100 dias. Mas a unidade que você encontra, a unidade, talvez seja, processo com menos de 100 dias, mais de 100 dias até 200, 300 dias, mais de 300 dias, né? Nós precisamos estabelecer esses parâmetros para poder o quê? Vamos começar a gerir o nosso acervo com base nos paralisados há mais tempo. Vamos zerar a coluna dos 300 dias, pronto. Agora nós vamos focar nos 200 dias, pronto. Agora foco nos 100 dias até nós não termos mais nenhum processo paralisado há mais de 100 dias. Pessoal, eu vi que tem, já houve ou haverá a questão falando sobre triagem na uma das aulas do curso, mas é que brevemente, para a gente poder gerir o acervo, nós temos que fazer uma boa triagem. Se você, na sua unidade judiciária, delega ao estagiário para ele fazer a triagem, tome cuidado, a não ser que ele seja muito bem preparado e treinado, porque triagem é uma coisa muito importante. todos esses critérios que eu mencionei aqui, a divisão do acervo, a gente classifica por idade, prioridades, assuntos, fluxos e tal, quem faz essa triagem tem que identificar. Então o estagiário está com um bom treinamento para isso? Perfeito. Mas se não estiver, talvez vale mais a pena ter uma pessoa experiente. Eu lembro que eu, na turma recursal, cheguei lá a 7 mil processos, conclusos para julgamento. Depois, quando eu saí de lá, eu tinha 300. e aí todos abaixo de 60 dias. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma triagem com a minha servidora muito experiente, tentando identificar pontos comuns. Qual que é esse objetivo? Os pontos comuns te permitem julgar em bloco, identificar coisas comuns que você pode apreciar de uma maneira só. E você potencializa a sua capacidade de produção. Então, por exemplo, a gente chegava ao ponto de identificar qual que era a subseção judiciária do processo, qual era o advogado do processo e que tipo de ação que ele propôs. Porque era muito comum o mesmo advogado propor 10 ações iguais, similares. O que acontecia? O juiz fazia 10 sentenças similares, cheias de qualidade, cheias de defeitos. E chegava lá para mim, eu já pegava um modelo para aplicar para aqueles 10 casos, também cheios de qualidade, cheios de defeitos, na minha decisão. Então, assim, os pontos comuns nos permitem fazer essa identificação. Então, aqueles critérios que eu apresentei para vocês, às vezes até é uma mistura deles que vai chegar a fazer com que a triagem seja o mais bem feita possível. Essa triagem é muito importante em grau recursal, sobretudo, né, pessoal? Fazer análise de prevenção. Às vezes chegou lá no gabinete do desembargador e está lá o processo parado há muito tempo e depois se descobre, ah, não, eu sou pre... Tem um outro juiz, o outro desembargador é prevenco, o outro gabinete, ou seja, deixa eu remeter o processo para lá. A triagem tem que ser feita imediata, imediatamente. Vieram processos conclusos, faz a triagem, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né? É preciso ter uma rotina para se fazer essa triagem. A aplicação da regra de prioridade, eu vou falar sobre ela, o SPT, a gente faz nesse momento da triagem. E uma coisa que também eu acho importante é a separação da matéria nova. Chegou matéria nova lá no gabinete, em tese, os mais preparados vão fazer isso. É o servidor mais antigo, qualificado, que se estuda bastante, é o próprio juiz e desembargador que vão cuidar daquela matéria. Então, assim, separa, tira do fluxo comum do acerto essa matéria nova, deixa lá a pessoa capacitada a fazer o modelo, a minuta padrão daquilo, para poder replicar para os outros casos. Tudo isso, a gente faz com uma boa triagem, que eu acho que tem que ser, sim, imediata e tem que ser feita de maneira muito bem qualificada. Eu queria, isso aqui é um exemplo. Eu falei, ó, nós temos um dos critérios para a gente classificar, analisar, moldar o nosso acervo, vai ser utilizando prioridades. E nós temos regrinhas de prioridade. Essas não são todas, não, mas acho que são as mais importantes. essas regras de prioridade, eles aparecem. Na verdade, assim, a indústria tinha essas regrinhas e a gente consegue trasladar para o judiciário sem nenhum problema. Então, por exemplo, a regra FIFO, first in, first out, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso é a regra padrão, que o próprio artigo 12 do CPC prevê. Mas essa regra é suficiente? Eu sei que tem colegas que só usam essa regra. é o estilo, é a forma de se trabalhar. Só vou julgar o processo na ordem que chega. O advogado vai pedir uma preferência, a parte vai pedir ou reclamar alguma coisa. Aqui, essa é a ordem aqui, não tem jeito não, está seguindo a ordem. Pronto, ok. Mas aqui, tem coisas que são simples de se resolver. Será que a gente não pode aplicar essa segunda regrinha, o SPT, Shortest Processing Time? Ou seja, aquelas coisas que a gente executa em primeiro lugar porque gasta menos tempo. Então, por exemplo, tempestividade de recurso, homologação de acordo, renúncia, homologação de desistência, qualquer coisa, muito simples, vamos passar na frente de tudo. Então, a gente tem que separar no nosso acervo, nas nossas conclusões mensais, semanais, diárias, aquilo que está nessas regrinhas. Porque, senão, às vezes, é um processo de homologação. dentro do trabalho. Se não é aquele processo de homologação, de acordo, muito simples de se resolver, que ficou anos aguardando lá porque está na fila de espera, aplicando a regra do artigo 12. A terceira regrinha, antes do date, você tem que fazer aquilo primeiro que tem que estar pronto antes. Então, por exemplo, nós temos a meta 2. A meta 2, nós temos que julgar os processos até agora, 31 de dezembro. Então, eu tenho dois processos para julgar. Um até 31 de dezembro da meta 2, o outro normal, eu vou priorizar a meta 2. Ele tem que estar pronto antes. Questão de prescrição penal. Se eu não julgar esse caso aqui, ele prescreve em um mês. Deixa eu passar na frente de tudo e julgar. Ele tem que estar pronto antes. Ainda que seja uma causa complexa. Não é uma coisa simples. Pode ser uma causa complexa, mas tem que estar pronto antes. Então, num acervo nosso, nós vamos ter que saber distinguir isso. quais são as nossas classes, tipos de ações, de recursos que nós temos, que a gente tem que aplicar regras de prioridade. E relembrando, pessoal, isso aqui eu só estou dando um exemplo, porque, na verdade, nós temos tudo isso aqui. Nós podemos reger, gerir nosso acervo por prioridades, por temas, por fluxos, por idade, prazo, meta, por tipo de decisão. Então, assim, é muito importante que isso aconteça. E aí entra uma questão da especialização, aqui, outro exemplo, não vou falar de todos em detalhe, mas, assim, a questão do assunto, de tema. O assunto, a gente favorece a especialização. A gente pode pensar em gerir nosso acervo organizando o melhor nessa equipe. Então, imagine, nós temos aí um gabinete com recursal, o gabinete do desembargador, nós vamos ter lá uma massa de recursos para apreciar. Será que é o caso de separar, assim, ele julga os mandatos de segurança, ele vai preparar os recursos das ações ordinárias, da apelação, ele prepara aqui os agravos. Pode ser um critério, mas será que talvez não seja um critério definir o assunto? Ele é bom no tributário. Então, o tributário vai cair para ele no mandato de segurança, na ação ordinária, no agravo, é matéria tributária, ele vai cuidar disso. Eu sei que as câmaras são especializadas, mas dentro da especialização, tem mais subespecializações. A tendência é o ser humano especializar cada vez mais. E aí, se a gente consegue identificar uma pessoa que é especialista naquele tema e ela joga, vai julgar, não por classe processual, mas sim por tema, por assunto que está sendo abordado. E se ela tiver uma afinidade com aquele tema, melhor ainda, que maravilha. Ela vai cuidar desse tema e ela gosta de cuidar desse tema. Eu tomo um exemplo do atendimento ao balcão. Eu já tive muito problema de arrumar pessoas para trabalhar no atendimento ao balcão. Em algumas unidades judiciárias que eu passei, tinha gente que adorava atender o balcão, mas a maioria não gostava. Então, assim, quando eu encontrava uma pessoa que gostava fazer esse atendimento no balcão, nossa, que maravilha, juntava a fome com a vontade de comer, porque a pessoa gostava de atender e resolviu um problema para mim, que era achar uma pessoa apta a fazer aquele atendimento. Então, assim, na especialização, na divisão do trabalho, se conseguirmos fazer isso, ótimo. Vamos pegar uma pessoa que gosta de fazer aquilo e sempre vincular o servidor ao processo. Então, por exemplo, o servidor fez lá a minuta da apelação. Tem embargo de declaração? Volta para ele, obviamente. Para que outra pessoa vai ter que reler aquele processo, tomar conhecimento do assunto? E o mesmo vale para o primeiro grau. Aqui, a inicial foi recebida por uma pessoa que fez lá a decisão de eliminar a tutela? Ele está apto, então, talvez a fazer um saneador, ele está apto a fazer a sentença daquele processo. Então, mantém o vínculo do processo com uma determinada pessoa. Eu acho que facilita a questão daquela curva do conhecimento, do aprendizado. A pessoa já teve a dificuldade de assimilar o conteúdo do processo. A tendência agora é ele ir mais fácil ao lidar com ele. Então, se a gente passa para outra pessoa, a curva do aprendizado começa novamente. Então, ela começa aqui devagarzinho até subir no nível que alcança um patamar bom. E um detalhe, pessoal, especialização, tipo assim, divisão de um acervo por assunto, saber quem vai fazer o quê, é muito importante. Mas também é muito importante que a gente tenha generalização nas equipes. É uma coisa um pouco fora aqui do tema, mas, por exemplo, você é juiz, tem dois assessores, é uma vara única, tem um que só faz o cível, tem outro que só faz o criminal, troca de vez em quando. Sexta-feira, é que, ó, sexta-feira você sai do penal e faz cível, você sai do cível e faz o penal. Eu quero que, ao longo de um ano, vocês adquiram habilidades variadas, para poder cuidar desses processos de maneira bem feita, de uma maneira eficiente. Ok? E aí, que estratégias que eu posso, talvez, utilizar na gestão desse meu acervo? Eu, como juiz, imagina um desembargador que está lá assim, é o responsável pelas decisões, no final, é a minha assinatura que está lá. Por exemplo, eu tenho que conhecer meu acervo para poder delegar. Quando eu falo em delegação, pessoal, não entendam o que é delargar o serviço, largar o serviço na mão do outro, não é isso. Delegar é você mostrar o que tem que ser feito, você, talvez, ensinar, acompanhar o cumprimento, verificar a execução, isso é delegar. Com o passar do tempo, você vai dando cada vez mais autonomia para a pessoa que você delega. Então, assim, não dá para talvez eu delegar um caso de um macro processo criminal para o estagiário fazer. Ele talvez ainda não tenha tarimba suficiente para poder lidar com aquilo. Então, deixa, por exemplo, eu estou separando o meu acervo por fluxos especiais, esse do fluxo especial aqui, o estagiário não mexe, ele não vai ter condição. Eu tenho que delegar para outra pessoa, fazer mais preparado. Eu tenho que conhecer muito bem minha equipe para saber a quem distribuir essa atividade. a questão de metas. Não estou falando de metas do CNJ, não, pessoal. Estou falando de metas do nosso gabinete, da nossa secretaria, da nossa unidade judiciária. Eu sempre tive metas, de chegar, às vezes, meta semanal. Falar aqui, cada um tem que produzir por dia X e no fim da semana tem que chegar a tanto. essa é a meta. É uma meta, pessoal, que normalmente a gente não impõe. Meta, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, não é algo que vem de cima para baixo, não. E o juiz chega e fala assim, você é assessor, vai fazer 100 sentenças esse mês. Não é uma boa estratégia. A melhor estratégia é conversar. E que? Quantas sentenças você acha que você consegue fazer esse mês? A X? Então tá, vamos estabelecer isso aqui como meta? Bom, então tá bom. se a pessoa se compromete a atingir aquele resultado, a chance dela alcançá-la é muito maior. Então, metas é isso. Então, quando eu estabelecia lá na minha unidade, por exemplo, na turma recursal, eu tinha lá três estagiários, três servidores, então assim, cada um tinha meta. E as metas eram distintas. Eu tinha servidor que fazia mais do que o outro. Eu tinha estagiário que fazia mais do que o outro. Porque eu reconhecia que as capacidades eram diferentes. Não dava para impor, sabe? Planificar, passar o rodo lá e falar assim, ó, essa é a meta de estagiário. Essa é a meta de servidor. Eu ia ter metas descumpridas o tempo todo. Ou então, as metas seriam muito facilmente alcançáveis por um, por uns, e não por outros. Então, assim, mas se eu conheço o meu acervo, eu tenho que saber. Uma vez na turma recursal, eu fiz o projeto zero. Qual foi o projeto zero? Vamos zerar nosso acervo. Na verdade, assim, é meio utópico, né, pessoal? Como entra processo todo dia, não tem como zerar. Mas eu queria levar o menor número possível de processos para ter muita tranquilidade, para trabalhar depois. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, eu tenho dois mil processos no meu acervo. Fulano de tal produz X por dia, outro X tal. Por semana, a nossa capacidade de produção é tanta. Está entrando por mês tanto. Fazendo o cálculo aqui, nós precisamos fazer isso aqui para em seis meses, oito meses, zerarmos o acervo. E a gente conseguiu. Nós chegamos a ter aí menos de cem processos na turma recursal. Nesse período. Então, assim, para quem chegou lá com sete mil, é uma diferença expressiva. Mas aqui, acaba que a gente precisa ter, conhecer o acervo para tomar, planejar algo nesse sentido. Eu, sabendo como é meu acervo, eu sugiro as decisões. Eu falo aqui, olha, gente, isso aqui, eu já vi esse processo, isso aqui já é repetitivo, eu conheço, tal. A gente faz essa boa distribuição, já falou, faz nesse sentido, nega provimento ao recurso, isso aqui julga procedente, ação. E isso, para mim, até é uma economia de raciocínio. Se eu já conheço bem meu acervo, a maioria das matérias é repetitivas. Lembre-se, aquilo que é matéria nova, eu já separo num cantinho. Não vai entrar no fluxo normal, não. Mas o que for repetitivo, já tem lá vários modelos e padrões para serem seguidos. Eu falo para a pessoa que analise o processo e não gaste mais de 30 minutos analisando o processo. Não gaste raciocínio. Se você passou 30 minutos, não conseguiu a solução do processo, fale comigo. Como eu conheço o meu acervo, como eu já provavelmente já julguei esses casos, e como eu sou mais velho que vocês e, portanto, tenho mais experiência, a tendência é coerente vocês a apresentar. A solução é mais rapidamente. Então, eu sempre peço à minha equipe, economizem o raciocínio. Não gastem muito tempo. Pode até gastar muito tempo lendo o processo. Às vezes, o processo é complicado. Mas depois, começou a pensar na solução, está em dúvida, traga para mim. O que já aconteceu comigo de servidor chegar para mim e falar assim, não, doutor, tem três dias que eu estou pensando nesse processo o que fazer. Me dá vontade de chorar, porque isso aí é dinheiro jogado no ralo. Ele gastou três dias de um trabalho de um analista pensando no que fazer. E aí ele veio e trouxe o processo para mim. Eu falei, não, você tinha que ter feito isso, isso e isso. Esse é o encaminhamento que tem que ser dado. Eu economizaria aí para uns dois dias e meio de pensamento por parte dele. Pessoal, em termos de acervo, aqui, conhecendo o nosso acervo. Tem duas ferramentas que eu gosto muito, o histograma e o princípio de parede. Se vocês olharem aí, depois eu vou disponibilizar os slides, não sei se está conseguindo visualizar adequadamente, mas não vai haver dificuldade, não. o que acontece? Vocês estão vendo aqui que é uma vara, vara criminal, é até da justiça estadual. Se a gente olhar aqui as primeiras classes processuais, nós vamos ver que elas abrangem 80% do acervo daquela vara. Está certo que, tipo assim, há inquérito, tem milhares de inquéritos, ação penal ordinária, tem milhares, tem muita ação penal. Mas aqui, acaba que dentro de cada classe a gente pode ainda fazer subdivisões. mas o que eu quero mostrar é o seguinte, normalmente, a regra de Pareto, ela acontece no judiciário. O que foi Pareto? Ele foi um matemático, um sociólogo, e ele fazia mais ou menos o seguinte, aqui, 80% da riqueza, acho que era na Itália que ele estava pesquisando, está concentrada na mão de 20% das pessoas. E aí ele começou a estabelecer essa regra do 80-20. Aqui, 80% dos problemas que eu tenho de gestão de pessoas estão concentrados em 20 empregados, em 20% dos empregados. Ou seja, não é todo mundo que está dando trabalho, mas tem 20% lá da equipe que são sempre eles que geram não conformidades, algum desgaste, algum problema. Então, tudo que a gente aplica funciona dessa maneira. Então, normalmente, o que eu faço? 80% do acervo da unidade judiciária provavelmente está concentrado em 20% das classes processuais mais importantes. Então, nós vamos separar as classes processuais mais importantes, deu 20%. Aqui, do lado direito, na verdade, a gente separou as 10 classes principais em 59 existentes. E essas 10 principais respondiam por 92% do acervo. Qual que é a relevância disso? A relevância é a gente planejar como atuar, o que fazer, como a gente vai abordar esse acervo. Eu estou vendo aqui, eu tenho uma precatória de execução de pena, eu tenho uma ação penal de processo sumado lá embaixo, são pouquíssimas ações. Eu acho que não vale tanto gastar energia com elas. É melhor, talvez, a gente pegar aquele bolo de ações ali que tem mil, dois mil, três mil, pensar numa solução para aplicar no global e talvez a gente colhe muito mais resultados em termos quantitativos. E isso, a gente teve um exemplo também que foi muito bonito de se mostrar, elucidativo. Era uma vara do Tribunal de Justiça do Piauí. Eu estava lá dando um curso para eles sobre gestão e aí eles estavam com uma pauta de audiência de dois anos e oito meses. Falei, nossa, não dá não, pessoal. Imagine, chegou uma denúncia hoje, vocês vão marcar uma audiência criminal. Vocês vão marcar isso aí em 2027. Não tem condição. Está muito distante. E aí eu falei, vocês já viram tem quantos processos aguardando a fila de audiência? Eles falaram, 1.450. Eu falei, isso aí representa acho que 70% do acervo aqui da VAC. Vamos começar a fazer um histograma do acervo que está aguardando a audiência? E aí eles fizeram pelo ano de distribuição, pelo ano em que o crime foi praticado. E aí tinha coisa lá de distribuição de 2001. Tinha crime aí praticado em 1996. Eu falei, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, vamos começar de baixo para cima do menor para o maior em 2001, 1996, analisando todos os processos. Provavelmente já estão prescritos e vocês nem perceberam. A criminalidade que eles lidavam lá era pesadíssima. Era estupro, latrocínio, estupro seguido de morte. Eu falei, esses agentes morrem cedo. Tem pesquisas que mostram isso. Eles estão envolvidos nessa criminalidade violenta e eles morrem cedo. Identifica-se, já não... Pede lá no NSS, tem tribunais que têm acesso direto ao cartório de registro civil e começaram a identificar várias pessoas que morreram. Ou seja, no processo penal o julgo extinta a punibilidade. Não tem mais sentido, tira da audiência. Eles começaram a fazer essa limpeza no acervo, aguardando a audiência e eles reduziram para um ano e meio o prazo de audiência. Eu falei, ótimo, excelente resultado, reduzir em mais de um ano, mas não está bom. Um ano e meio para se marcar uma audiência é muito longe, pessoal. Vamos continuar em fazer esse trabalho, porque às vezes estão querendo julgar todos os processos e não estão julgando é nada, está prescrevendo é muita coisa. E aí eles continuaram nesse trabalho. E aí isso aqui mostra esse outro histograma, faz uma comparação, aguardando a audiência e o ano do crime. E aí fizeram esse trabalho bem... Eu achei isso muito profícuo, gerou resultados muito bons. Pessoal, e já... Então, assim, pensem nisso. Será que o nosso sistema processual permite tirar aqui o histograma, a frequência das ocorrências? Eu consigo classificar o meu acervo por ano em que ele ingressou? É um acervo criminal por ano do crime? Eu consigo... Então, esse histograma mostra isso. Ele vai separar por fileiras, por colunas, aquela encrenca, aquele montante de coisa. e ali você vai poder tomar providências, planejar as medidas que têm que ser realizadas. E aí eu fico pensando, conseguimos reduzir o acervo? Porque eu acho que, assim, reduzir o acervo é uma coisa muito importante. Eu falo para vocês, pessoal, eu, quando eu estava na turma recursal, cheguei lá com 7 mil processos, quando eu saí de lá tinha 300. E quando eu saí de lá, tinha colegas meus na turma recursal com 3 mil processos, 2.900. Eu ficava até me questionando como é que eles conseguem ter tanto processo assim. Mas é que não tenho dúvida nenhuma, a qualidade de vida minha devia ser muito melhor do que a deles. Uma coisa é você trabalhar com 300 processos. Outra coisa é você trabalhar com 3 mil processos. Então, assim, está certo que talvez para eu chegar aos 300, eu tive que ralar muito. Isso aí não cai da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha de anos. Mas, uma vez que você chegou lá, você tem uma meta, um objetivo para alcançar, eu acho que você tem uma qualidade de vida muito melhor. E acho que isso é importantíssimo, que tenhamos essa qualidade de vida no nosso trabalho. E não simplesmente fiquemos trocando trabalho por dinheiro, por salário. A gente está lá, o que você fez? Não, eu não fiz nada não. O ano todo eu estou indo na justiça, eu troco meu dinheiro, minha vida por salário. É isso que eu faço. Nós não, a gente tinha meta. Nós vamos ter que reduzir o acervo, vamos fazer o projeto zero. E quando chegar lá na frente, nós vamos ter uma condição muito mais confortável. E conseguimos chegar a isso. Eu fico pensando, para o juiz, talvez seja difícil ele impedir a entrada de ações. Como é que o juiz impede a entrada de ações? Não tem jeito. O advogado quer ajuizar lá 500 ações de revisão de benefício previdenciário. Como é que você impede isso? Mas é que, às vezes, questões institucionais, algum projeto que se desenvolve, a gente consegue evitar essas ações. Mas isso aí foge um pouco do nosso dia a dia, da nossa questão do julgar os processos. Mas eu acho que nós, como juízes, a equipe, os servidores do judiciário, nós podemos dificultar um pouco a entrada. Não é que eu quero causar problema, não, pessoal, mas é que vamos qualificar a entrada de ações no judiciário? Não deixem entrar lixo, não. Então, assim, não achem, não imaginem que nós somos recicladores de lixo. Sabe, entrou lixo pela ponta, vai sair lixo reciclado no outro? Não. Vai sair uma coisa horrorosa lá na frente. Então, a melhor solução é evitar. Tem um ditado inglês, garbage in, garbage out. Ou seja, lixo para dentro, lixo para fora. Entrou lixo, bota para fora o lixo. Não vamos ficar mexendo com aquilo. Então, acho que a gente tem que ser muito consciencioso ao examinar uma petição inicial, ao receber uma denúncia no processo criminal. A questão da ferição da assistência judiciária, eu sei que o tribunal tinha, talvez ainda permanência, assistência judiciária para quem ganha menos de 10 salários mínimos líquidos por mês. Permanece ainda esse critério, pessoal? Porque, realmente, se esse é o critério, vai entrar muitas ações. Eu acho assim, eu acho que o sarrafo é muito alto. Não estou questionando o critério, mas eu falo, 2,6% da população brasileira ganhou mais de 10 salários mínimos. Então, assim, se 10 salários mínimos é o parâmetro da justiça gratuita, 97% da população tem direito a ela. E, se você ajuiza uma ação sem nenhum ônus, sem nenhum risco, a tendência de ser inconsequente é muito grande. Mas a gente pode tentar fazer alguns filtros de qualidade para evitar a entrada. Evitar apêndices. eu acho importante. O CPC já fez isso, mas eu acho que isso aí tinha que ser algo permanente. Antes mesmo do CPC, a gente já adotava isso. Por exemplo, você está lá empugnando a assistência judiciária, está a exceção empugnando a competência territorial. Faz tudo no mesmo processo. Eu lembro, no passado, eu ajuizava uma ação cautelar e depois a ação principal. Eu falava, não, não, gente, é que tudo é um processo só. Eu não quero dar dois despachos, duas decisões, duas sentenças. Isso aí dá trabalho para mim. Vamos evitar esses apêndices. Eu consigo resolver no principal isso? Resolvo. Agora que eu estou numa vara criminal, eu fiquei na turma recursal muitos anos, estou na vara criminal aqui de lavagem de dinheiro, organização criminosa. Tem muito apêndice. Aí na ação principal tem lá um pedido de restituição de bem, tal, tal. O que é possível eu resolver rapidamente dentro do processo, eu resolvo, para ficar evitando um tanto de filhote. Eu vejo lá os processos que estão lá antigos, às vezes tem 20, 30 filhotinhos, que é pedido, às vezes já poderia ter resolvido de uma maneira muito mais simples anteriormente. Acelerar trânsito em julgado e pagamentos é o óbvio. Nós já fizemos a decisão e agora? Gente, acelera o pagamento, tem que expedir RPV, precatório, tem que já receber, certificar o trânsito, tem que receber um recurso. Tudo aquilo que é o passo posterior à decisão, vamos fazer rápido. Para quê? Para que a gente possa baixar processo. Se a gente baixa processo, o acervo reduz. não adianta só proferir sentença. Eu já vi unidade judiciária que cheguei lá e falou assim, nós temos 800 processos criminais para baixar. Eu falei, mas por que vocês não baixaram até hoje? Não, não, gente, baixar processo é prioritário, até pelo efeito psicológico com a equipe. A equipe está dando um duro danado e o acervo não reduz. Não, gente, eu estou baixando o processo mês a mês, 800 processos. E aí a equipe vai ter um impacto e fala assim, não estou enxugando gelo. Eu estou aqui trabalhando muito e conseguindo resultados. Outra coisa que eu acho importante para tentar reduzir o acervo, reunir processos, sobretudo, por exemplo, execuções fiscais. Às vezes tem uma execução fiscal lá, uma não, tem 10, o mesmo devedor. Junta tudo num só. Vai ter um processo humano e os outros vão estar lá tudo colados a tempo. Eu vou dar um único despacho no processo humano que vai se aplicar para tudo. Aí eu consegui penhorar um imóvel, então pronto, vou fazer a penhora, vou fazer todos os processos. E assim, eu juntava lá União, INSS, Caixa Econômica, era o mesmo devedor, eu colocava tudo junto. Porque assim, o patrimônio é um só. Para que eu vou estar tramitando vários processos diferentes? O que acontecer naquele processo, naquele patrimônio, vai ter que beneficiar todos os processos. O mesmo eu acho que a gente tem que fazer com ações de improbidade e ações penais correlatas. Acho que até uma sugestão que eu vou fazer aqui no meu tribunal é que por que que os juízes criminais não têm competência para julgar ações de improbidade que versam sobre o mesmo tema? O ex-prefeito é acusado de improbidade e de praticar um crime. Mas é o mesmo fato. Por que dois juízes vão ouvir em tempos distintos? Não tem nenhum sentido. Eu sempre, quando eu pude, quando eu tinha uma vara comum, uma vara de competência ampla, eu juntava os processos, fazia a mesma instrução processual da improbidade da ação penal. Então, assim, é uma forma de a gente evitar que processos aí fiquem tramitando sem nenhuma orientação, com risco até de ter decisões contraditórias. E, por fim, acho que isso aqui vale para o primeiro grau, viu, pessoal? A questão de priorizar sentenças. Eu estou vendo o Bruno falando, O POI já tem essa realidade. Excelente, Bruno. Muito bom que se adote essa estratégia. E tem funcionado, Bruno? Me conta aqui também. Pessoal, eu falo priorizar sentenças, parece uma coisa óbvia, mas eu já cheguei a unidades, inclusive a de Montes Claros, quando eu cheguei lá. O pessoal fazia 200, 300 tutelas liminares por mês e fazia umas 70 sentenças. Falei, pessoal, está errado. Vocês têm que fazer a sentença. A tutela, é uma questão acessória. Às vezes, vai ser imprecedível, é uma questão de vida ou morte. Mas, na maioria dos casos, não é não. Vamos focar na sentença. É isso que a parte quer. E eu já vi também comparativos de algumas unidades. Eu lembro que tinha uma vara que tinha dois juízes, o titular e o substituto. A outra vara só tinha o juiz titular. O juiz titular fazia quase que o mesmo número de sentenças do que os outros dois juízes. Sabe qual era a diferença? Os outros dois juízes faziam muito despacho e decisão. O juiz titular da outra vara era muito econômico em despachos e decisões. Então, ele focava na sentença. E a produtividade dele quase que se equiparava dos dois outros juntos. Então, assim, focar em sentenças é uma coisa muito importante. Por último, antes de mudar lá para o benchmarking, pessoal, se nós estamos pensando em acervo, e isso aí já vai antecipar o nosso próximo encontro quarta-feira, nós temos que ter indicadores para a gente... como é que eu quero controlar meu acervo? Quais são os indicadores importantes que eu preciso acompanhar para ter controle do acervo? Eu citei aqui alguns exemplos. Aqui, o quanto que entra por mês, mas a quantidade de baixa também. O número de sentença proferida é importante? Sim, também, mas não é necessário. O mais importante é a baixa, né? Por isso que eu falo, profere a sentença, mas arquiva o quanto antes. Vamos resolver o processo. Você pode ter muita sentença e o acervo só está aumentando. Por quê? Não está sendo baixado o processo. Um dos indicadores mais importantes que o CNJ utiliza é a questão do acervo. Perdão, é a questão da baixa. A baixa faz parte, por exemplo, da taxa de condicionamento, a baixa faz parte lá do IPCJUS, tem vários índices de produtividade comparado que o CNJ utiliza que tem como baixa. O que baixa, o que é? É a entrega definitiva da prestação jurisdicional. Eu entreguei o processo, aqui está resolvido e está arquivado. Pronto, eu não tenho mais o que fazer. Então, assim, é importante. Número de processo em tramitação, sim, para eu ter um indicador do acervo, é isso. Quantos processos estão tramitando aqui e quantos que estão sobrestados? O que é o acervo mesmo líquido e o que é o acervo bruto? Então, assim, eu acho que é muito importante se a gente vai fazer um planejamento de lidar com o acervo, a gente precisa ter indicadores para saber se nós estamos lidando muito bem com eles. ok? Mas, sobre indicadores, eu vou falar com mais detalhes na semana que vem. Podemos pular para benchmarking e aí eu faço uma primeira pergunta. Quem já fez benchmarking? Bom, gente, espero que ninguém tenha feito, porque benchmarking não existe, né? Ou é marketing ou é benchmarking. Então, vou corrigir a pergunta. Quem já fez benchmarking? aqui, uma coisa que eu gostaria, cinco minutinhos, o benchmarking, eu vou explicar para vocês como é que é, vocês talvez já sabem, mas nós vamos só discutir um pouco mais, mas eu gostaria que no chat cada um de vocês colocasse uma coisa exemplar que vocês fazem. Eu queria que vocês colocassem assim, onde eu trabalho, eu faço isso, isso e isso. Onde eu trabalho, eu adoto isso. Para a gente ver que mundo de boas práticas que nós vamos ver aqui no nosso encontro. Então, cinco minutinhos. Eu vou colocar o meu também. E aí, depois eu vou fazer um apanhado dessas boas práticas que vocês estão apresentando aqui. Mas coloquem isso. Onde trabalho, eu faço isso. E aí, eu vou Puxando aí o bonde, onde eu trabalho, eu divido meus processos criminais em três, seis e doze meses de duração, é o que eu tenho feito lá, processo de três meses do fluxo expredito, que é muito fácil de resolver, o réu mora aqui na cidade, em Belo Horizonte, eu vou encontrá-lo fácil, tudo indica que vai tramitar bem, seis meses é o padrão, é tipo assim, tem uma precatória, alguma coisa, e doze meses é o de alta complexidade, pode ter quinze, vinte réus, tem que acabar em um ano, se você tiver foco, se você fizer as coisas certas, você consegue fazer isso, e isso são metas, pessoal, ah, mas você não conseguiu nesse aqui, ok, mas eu me esforcei para isso acontecer. Vigésima quarta, utiliza o Power BI para gestão de processos, ótimo. Gestão de riscos, plano de gestão, reuniões periódicas, toda a equipe, planejamento de metas mensais, procuro fazer as sentenças cíveis por assunto, boa, Ana. Criagem, reuniões, os BCR, o laboratório de inovação, boa, Adriano. Teorizo o processo por data de distribuição e sem movimentação. Ariano, colocamos a etiqueta de meta 2 para priorizar os processos. Minutos, votos criminais, com base numa base de dados, de modelos por assuntos. Pessoal, vão colocando, não deixem de colocar, não. E eu gostaria o seguinte, acabou aqui o nosso encontro, leiam. Leiam cada uma dessas mensagens, eu vou lê-las e vou procurar. Se tiver alguma coisa aqui que eu não entendi, eu falei, gente, peraí, gostei disso aqui, mas não entendi direito, não. Eu vou procurar vocês, para vocês me explicarem. A Estrela, estamos baixando o acervo, imitando os processos criminais por ano de prescrição e por urgência. Isso. Valdemar, reduzimos muitos prazos com concentração de atos em despachos, atos sucessivos, e com adoção de prazos comuns das partes, reduzindo os atos. O Clécio está aí, perícia em cinco dias, que maravilha. Pessoal, eu vou avançar para a gente não... Eu quero terminar às dez e meia, para não tomar mais o tempo de vocês e tenho outra apresentação em seguida. Mas é que a semente do benchmarking já começou a aparecer. A primeira coisa do benchmarking, pessoal, é quando a gente identifica uma coisa boa. Eu falo, ó, ele tem um desempenho muito bom. Como é que será que ele faz aquilo? Deixa eu procurar saber. E, às vezes, o Bismarck, que foi lá um presidente, não, é um príncipe, um duque lá da Prússia, depois unificou as Alemanhas. Ele falava isso. Aqui, gente, se eu conheço como os outros estão trabalhando, por que eu tenho que errar para poder aprender? Deixa eu aprender com o erro dos outros. E isso é uma coisa inteligente. O benchmarking, às vezes, vai não permitir isso. Aqui, ó, deixa eu ver como é que eles fazem. Às vezes, eu estou quebrando a minha cabeça aqui para solucionar um problema na minha unidade. Mas é que o meu colega ao lado já pode ter essa solução. Por que eu estou quebrando a cabeça? Eu estou aqui errando, errando, tentando, erra e acerta, erra e acerta? Não. Eu vou pedir a ele uma orientação. E aí, a gente faz um processo de benchmarking. Já disse para vocês no nosso encontro, primeiro, o assíncrono. O benchmarking é a referência. Eu quero pegar aquela vara como um exemplo. Eles têm ótimos indicadores. Vai ser minha referência, meu paradigma. O benchmarking é esse método de comparação. Eu vou pegar, então, aquela vara para tentar extrair coisas boas dela para colocar na minha realidade, na minha unidade. E aí, nós temos vários tipos de benchmarking. Eu já mencionei para vocês também. Esses vários tipos de benchmarking... Deixa eu só passar aqui para... Pronto. Eles dependem, assim, né? Eu acho que não é nem tão importante a classificação, mas, assim, que vocês saibam da existência. Às vezes, nós vamos ter aí um benchmarking interno. O que é o benchmarking interno? Eu estou comparando as funções internas da minha organização. Eu tenho uma vara de competência ampla. Eu quero saber aí como é que lá o setor cível está atuando, o setor criminal está atuando. Tem um benchmarking setorial. Pode ser de setores de uma instituição. Eu posso pensar, talvez, o seguinte. Cada unidade judiciária de um tribunal é um setor. Então, eu posso comparar a primeira vara de Brasília com a segunda vara do Distrito Federal. Então, assim, setores. O benchmarking competitivo, que é quase realmente para emular as pessoas a conseguir mais. Acaba que o CNJ tem feito isso sempre. Esse prêmio de qualidade aí... Eu não conheço um tribunal que não está preocupadíssimo em ter um ótimo desempenho no prêmio de qualidade. Isso aí é o quê? Está estimulando essa competição. Um benchmarking funcional. Eu gosto muito desse funcional. Sabe por quê? A gente pega funções de instituições diferentes. Então, por exemplo, eu chego lá no banco, no Bradesco. Como é que é o atendimento do Bradesco, do cliente? O atendimento é isso. O virtual funciona dessa maneira. Eu falo, gente, será que lá na justiça eu não consigo implantar um atendimento virtual? Eu não sei como é que tem sido o atendimento de vocês, mas há alguns anos já, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um juiz de lá me contou, eles estão fazendo tipo um atendimento assim de call center. Mas como é que funciona? Primeiro tem um chatbot. O chatbot vai tentar atender aquelas respostas programadas para atender a parte ou advogado. Não resolvido o chatbot, chama um call center. É um grupo de pessoas que está lá reunido no local, atende aí a todas as varas. Não é por especificidade, não. Atende o tribunal inteiro. Não resolveu o call center, aí vai ter um setor de atendimento presencial. Então, assim, são várias etapas. Se você for pensar, gente, você vai comprar uma passagem na Azul, na Latam, na Gol, não é tão diferente assim, não. Às vezes vai ter um chatbot que você resolve as coisas, às vezes vai ter depois lá um call center que você pode resolver. O presencial, acho que eles já acabaram com isso, a não ser que você vá lá no aeroporto. Ou então, se tiver alguma loja assim, mas cada vez é mais raro. Mas são formas de atender. Eu lembro do exemplo aí do TRF1, aquele drive-thru, todos se lembram? Que o advogado ia, deixava o processo, os autos físicos, ou então buscava os autos físicos num setor lá do tribunal, sem sair do carro. É o que o McDonald's faz, entregando o sanduíche. Então, o funcional, eu acho muito interessante. Aqui, hospital, pessoal. Como é que o hospital trata urgência? Tem um protocolo lá de Manchester. Daqui, ó, pulseirinha vermelha. Você está num estado gravíssimo. Laranja é grave, mas não é tão grave assim. Até chegar lá no azul, o azul você pode ir para casa, volta no dia seguinte, que não tem pressa nenhuma no seu atendimento. Nós podemos fazer isso com os nossos processos judiciais? Botar etiquetinha. Eu vi colocando aqui, ó, estou colocando etiqueta 2 nos processos de meta. Será que a gente não consegue colocar cor? Vamos colocar cor vermelha, nesse processo tem que ser resolvido imediatamente. O laranja é naquele que não é tão exato, mas tem uma certa urgência. O azul, que é o padrãozão, tranquilo, não tem pressa nenhuma. Então, sim, vamos comparar as instituições para a gente ver coisas boas para aplicar no judiciário. E, por fim, o benchmarking estratégico. Esse benchmarking estratégico diz respeito a, tipo assim, a gestão mesmo, né? O TRF1, o TRF6, eles seguem o mesmo modelo? O que a gente pode pegar de exemplo deles para poder colocar no nosso planejamento estratégico? E aí, ó, eu pedi para colocar a vocês diversas, né, frases aí, vou ler todas, né, e vou procurar depois aqueles que eu tiver em dúvida e mais curiosidade, até para trazer aqui na próxima semana. Aqui, como é que eu vou saber onde procurar as boas práticas, os bons exemplos? A gente tem que pesquisar. Por exemplo, isso aqui é o gráfico que eu já mostrei. Esse gráfico mede, são várias unidades judiciárias que é o prazo pelo acervo mais o prazo médio da primeira audiência. A gente nota aqui o seguinte, marcado em vermelho. Tem varas aqui com o mesmo acervo, o acervo de mil e pouquinhos processos, mas o prazo médio de marcação de audiência varia muito. Tem uma que está próxima aqui de 150, tem outra que está próxima lá de 300. Aí eu falo o seguinte, qual que é meu benchmark? Qual que é a minha referência? Quem que eu procuraria para pegar uma boa prática? Eu procuraria esse aqui de baixo, pessoal. O de baixo, ele consegue em menos tempo com o mesmo acervo marcar a audiência. Então, ele deve ter uma prática boa que o outro lá de cima não está conseguindo fazer. Então, eu preciso investigar e pesquisar onde estão as boas práticas. Vejam vocês que interessante também. Isso aí é um estudo, né? Eu dou aula lá no mestrado da Infam, né? Um mestrado excelente, né? Aos juízes, né? Facultado só aos juízes que queiram participar, recomendo muito. Então, é uma turma muito boa que está pensando no judiciário, né? É um aprendizado para mim. E aí, uma das juízas lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Cristiane Trombini, ela fez isso aqui, ó. O que que isso aqui mostra? Ela pegou várias judiciais, está vendo? Não é benchmarking, é um benchmarking meio que setorial, varas judiciais no tribunal dela, e ela chegou e falou o seguinte, aqui, tem varas especializadas, tem varas de competência ampla, as varas especializadas são em azul, as varas de competência ampla são em vermelho. E ela mostrou o seguinte, ela falou aqui, acaba que a duração do processo tem a ver com a variedade de processos que você tem. Você tem uma vara restrita, com poucas classes processuais, você consegue julgar rápido. Você tem uma vara ampla, com muitas classes processuais de competência variada, o processo demora mais rápido. E esse aqui foi o tempo médio, cada bolinha é o tempo médio de tramitação. E parece uma coisa óbvia, né, pessoal, é que, ó, se você tem muita variedade, você vai ter mais trabalho em julgar os processos. Se você tem menos variedade, você consegue padronizar, especializar, você costuma ser mais rápido. e ela conseguiu demonstrar isso. Mas o curioso que eu quero mostrar é o seguinte, vejam que tem variação dentro de cada categoria. Nós temos o azul aqui, ó, que julga rapidíssimo aqui embaixo e temos o azul aqui em cima. Ou seja, são várias especializadas. Por que que está tendo essa demora tão grande de tempo entre elas? Eu, se eu for pedir uma ajuda, se eu quiser aprender algo, eu vou procurar essa vara aqui de baixo. Como é que você julga os processos tão rápidos? Então, o Cléssico falou aí, né, cinco dias para marcar a perícia. Eu, Cléssico, como é que você está marcando perícia em cinco dias? Me mostra isso aí. Eu quero aprender para quê? Para aplicar na minha unidade. Como é que é essa metodologia do benchmarking, pessoal? É basicamente isso aqui, ó, vamos escolher, então, o foco. É quando eu pedi para vocês colocarem todos esses elementos aqui, né, essas frases, onde eu trabalho, eu faço bem isso aqui. Já foram aqui, ó, é seleção de focos. Estou vendo aqui, o Wadermar está falando aqui do chatbot, tem chatbot, ó, me interessei pelo chatbot. Isso aqui já pode ser um foco. Deixa eu conversar com o Wadermar, então, aqui, buscar uma parceria com ele para ver se ele vai me, né, se ele está disposto a me mostrar o segredo aí do sucesso. Aí eu vou lá, encontro com ele, começo a ver os dados que ele está me apresentando, eu começo a, ele vai falando as coisas, eu falo, é comigo, vai ser mais difícil que eu tenha esse problema, eu tenho isso e tal. Ou seja, eu estou vendo as lacunas, eu estou identificando diferenças, né, entre a realidade dele e a minha, mas de qualquer maneira eu posso chegar e falar assim, não, mas eu acho que é factível eu tentar implantar esse chatbot sim. Deixa eu planejar. A gente planeja como é que vai ser essa implantação, faz os ajustes que são necessários e executa, pessoal. Então, o benchmarking é isso, sabe? É um processo de seleção de boas práticas, né, de boas iniciativas que você vai adotar para a sua realidade. Os japoneses fazem isso muito bem, pessoal. Eles até falam, o japonês não cria nada não, mas ele copia tudo e copia muito bem. E realmente, é o carro automóvel, né, quando o Japão saiu lá da guerra, eles estavam lá com a Toyota, assim, iniciando, eles foram aos Estados Unidos para ver como é que a Ford trabalhava. E lá na Ford eles perceberam, assim, que, peraí, nossa, tem muita coisa para melhorar. Eles copiaram muita coisa, mais aprimoraram, e hoje são os que mais vendem carro no mundo. Por quê? Eles souberam, né, ou fazer um bom benchmark. Isso aqui, pessoal, talvez, não sei se tem tanta relevância, mas não custa mencionar. Aqui, gente, para fazer benchmarking tem que ter concordância, né, não é espionagem industrial que você está... Não. Converse com a pessoa, seja claro com ela, peça ajuda. É importante que haja reciprocidade, né, você está ajudando, seja ajudado também, e vice-versa. Não fecha as portas para quem já te ofereceu. Essa questão de não comercialização, acho que valeria mais até para o aspecto empresarial, né, não aqui na justiça. Mas se vocês souberem algum meio de ganhar dinheiro aí com benchmarking, a virgem, nós vamos ser sócios. Confidencialidade, né, ou seja, às vezes vocês vão ter, conhecer questões sensíveis daquela unidade. Não precisa ficar espalhando para o mundo todo, que às vezes, a pessoa não quer dar publicidade àquilo. Então, assim, tem que ter muito respeito e essa perspectiva de quê? Deixa aproveitar o máximo possível. Eu já mencionei no nosso encontro anterior, né, pessoal? É que, ó, acho que o melhor local para vocês encontrarem boas práticas vai ser o Prêmio Inovare. Lá vocês vão encontrar milhares de coisas. Então, eu até sugeri, vocês querem integrar a equipe, ter mais colaboração, tudo, dá uma missão para cada um. Aqui, ó, vá lá no banco de boas práticas, selecione uma boa prática para você trazer para nós aqui na nossa unidade. E você vai explicar, você vai trazer... Aí você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai escolher um foco, você vai identificar qual que é a boa prática, você vai coletar os dados, vai identificar as diferenças para a sua realidade, vai pensar em como trazer para a sua realidade, vai esclarecer para a equipe qual que é a sua ideia. Se todo mundo concordar, pronto, implementa, executa essa boa prática. Então, experimentem fazer isso, pessoal. Isso aqui é um celeiro de ideias. E, para finalizar, eu queria mostrar um caso real. É um caso real lá também de uma juíza estadual, a doutora Melina Fiade, que ela apresentou lá na minha disciplina, lá da Infam, que é a Administração Judicial Aplicada. Ela fez um benchmarking setorial. Ela pegou a unidade judiciária dela e pegou a unidade judiciária do município vizinho para poder fazer essa comparação. E aí eu trouxe aqui a apresentação dela é mais extensa um pouco, mas eu não vou me alongar, não. Mas aqui, ela começou trazendo os dados da vara dela e da outra vara. Vocês conseguem identificar alguma coisa diferente assim, que solta os olhos, ou está tudo muito parecido? Podem dizer no chat aí. Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Isso, Cíntia. Exatamente. O acervo. Pessoal, vejam. Um acervo de 3.200, o outro de 1.600. O dobro. E olha só, por que será que esse acervo é tão diferente? A entrada, como é que está? É, tem 2.400, 2.700. Não é pouca coisa, né? Diferença aí de 300 e poucos processos. Mas vejam também o seguinte, né? A questão das baixas, os arquivados, está tendo uma diferença de 200 processos arquivados mês a mês. Aí, tipo assim, às vezes esses 200 processos arquivados mês a mês, em 10 meses, são 2.000 processos de divulgação, né, pessoal? Então, assim, e a gente tem que pensar, os 300 que entram a mais são também mais 3.000 processos em 10 meses. O judiciário, né? Nossa unidade judiciária, a gente tem que pensar em larga escala. As mudanças que a gente faz, nós não conseguimos mudar assim da noite para o dia, não. E os impactos também são meio lentos e tudo, mas a gente tem que trabalhar. Mas vejam que o acervo dela de uma das varas era muito maior. E foi até por isso que ela resolveu fazer o benchmarking nessa unidade. Ela chegou e falou assim, que a vara lá da outra pessoa tem quase o dobro, a metade dos meus processos. A nossa distribuição, a minha é um pouco maior, mais tal, e ele baixa mais e tudo. E ela foi lá conversar. E ela fez um apanhado muito bom, viu, gente? Ela trouxe aqui dados de produtividade, ela trouxe dados de arquivamento, dados de mais não sei o quê e tal. Mostrando aí as duas comparações. Mas o mais importante que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Ela chegou a uma conclusão no final. Ela viu aquilo que era bom, ela identificou o que ela poderia adotar, e ela chegou e falou assim, ó aqui, gente, eu vou tomar essas providências. Então, por exemplo, ela vai começar a identificar os processos já julgados. Mas como assim? Ela falou, não, porque na vara dela ela estava julgando o processo e o processo se perdia. Ela não tinha aquela preocupação de acelerar o trânsito em julgado, acelerar o recebimento do recurso, nem nada. Ela falou assim, não, não. Uma vez sentenciada, eu vou já identificar isso aqui para a gente baixar isso aqui o quanto antes. Pronto. É uma boa prática que ela pegou na outra vara. Outra coisa, mutirão de arquivamento com lanche mensal. Ou seja, vamos arquivar muita coisa, instituir uma cultura de baixa, por que não celebrar com a equipe? A mente arquiva muita coisa, trabalha muito, vão fazer um lanche. É uma prática que ela pegou na outra unidade, vai começar a implantar na dela. Lá no Mato Grosso, pessoal, é o Mato Grosso do Sul, eles trabalham com a CPE, a Central de Processamento Eletrônico. É uma coisa de doido, não sei se vocês conhecem, mas tem CPE lá, é tipo uma vara unificada, uma vara única. Os gabinetes produzem as coisas, a CPE executa, cumpre as decisões judiciais. Me falaram que tem CPE lá que trabalha 500 pessoas. É uma coisa muito assim, o juiz não tem contato com a CPE. E é muito ruim. Então, assim, tem formas de trabalho, filas de trabalho e tal. E ela percebeu o seguinte, são dezenas de filas de trabalho. Mas o gabinete lá do outro magistrado, ele utilizava três filas que eram as mais importantes. O Urgentes, o Despachos e o Cisbajude. E ela falou assim, pronto, eu vou focar também nessas três filas que vai facilitar o meu trabalho. audiências temáticas, uma pauta específica. Ela viu o exemplo lá e gostou, trouxe também. Prolatar a sentença oral em audiência. Eu acho uma coisa importante, é uma coisa que eu tenho tentado fazer lá na vara criminal. Eu acho, né, assim, facilita, agiliza o processo. E eu só estou prevendo, por exemplo, um processo vai durar três meses, eu tenho que fazer a sentença em audiência. Se eu não fizer a sentença em audiência, vai ter vista para alegações finais, depois concluo para a sentença, eu vou perder tempo. Então, a sentença tem que ser em audiência. E com relação à CPE, ela aí, acho que não vem nem muito ao caso mencionar assim, porque é questão muito específica dela. Mas ela identificou, lá do Mato Grosso do Sul, mas identificaram aqui três aspectos, assim, relevantes que ela poderia adotar. Pessoal, vejam, percebam, né, isso aí foi feito com uma única unidade. imagina se ela tivesse a curiosidade de visitar cinco unidades, dez unidades, a riqueza de coisa que ela não ia aprender. Então, assim, a minha recomendação é, ó, está certo que vocês não podem não querer visitar a unidade, não ter isso, não ter uma troca de conversa entre os colegas, mas é que, quando acabar o nosso encontro, né, releiam as mensagens que foram postadas aqui, onde eu trabalho, eu faço isso bem. Por quê? Vai surgir boas ideias, entrem em contato com um colega que escreveu isso, procure mais informações, a tendência é que você vai ser muito bem recebido, a experiência que eu tenho é essa, e que você vai conseguir trazer uma boa prática para a sua unidade. E aí, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer? Melhora o trabalho que se realiza, melhora a qualidade de vida sua, melhora a prestação para o júri dicionário. Ok? O número aí ficou bem cabalístico, 24 do 4 de 2024, mas é isso mesmo, né, eu espero vê-lo, todos vocês novamente, na próxima quarta-feira, quando a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores, medição de desempenho, de resultados no nosso judiciário. E espero que tenha atendido aí as necessidades, né, e exigências de vocês. E, pessoal, podem mandar mensagem aqui para mim, 24 horas, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram, né, aprofundar a discussão, continuo à disposição. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.